Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos desvendar todos os mistérios do Kram. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje iremos falar do Kram, aquele biscoito que temos presente no Hobbit e no Senhor dos Anéis que visivelmente é muito parecido com o Lembas. E para saberem tudo sobre o Lembas, vejam o TT 304 e depois passem pelo TT Chef nº 6 onde eu vos ensino como podem fazer Lembas aí em casa. À primeira vista parece que temos poucas informações sobre o Kram. Isto se virmos apenas o Senhor dos Anéis e o Hobbit, mas temos muito mais do que isso. E neste vídeo, em vez de começarmos pelo nome do Kram, qual o seu significado, vamos primeiro começar com as informações que temos canónicas, ou seja, aquilo que temos no Senhor dos Anéis e no Hobbit. E depois sim, iremos ao nome. Mas vamos lá. No Hobbit temos três referências ao Kram. Temos na página 267, no capítulo Fora de Casa, o seguinte. Depois de andar um pouco, toparam com a velha estrada e logo depois chegaram a um salão profundo abrigado entre as rochas. Ali descansaram por um tempo e comeram o de jejum, que era possível, principalmente Kram e água. Se você quer saber o que é Kram, só posso dizer que não conheço a receita. Mas lembra biscoito. Não estraga por tempo indeterminado, supõe-se que dá sustança e certamente não é uma delícia, sendo de facto bastante desinteressante, exceto como exercício de mastigação. Era feito pelos homens do lago para longas jornadas. As outras duas referências ao Kram no Hobbit são apenas que os anãos e o Bilbo estavam fartos de comer Kram. Bem, que características do Kram podemos tirar aqui do Hobbit? Sabemos que ele é uma espécie de biscoito, é biscoitado, dura muito tempo sem se estragar, é insípido, ou seja, sem gosto, mas dá muito sustento e é feito pelos homens do lago. Agora vamos ao Senhor dos Anéis. No livro da Irmandade do Anel, na Sociedade do Anel, no capítulo Adeus a Lórien, temos aqui também uma referência ao Kram. Aqui é quando os elfos de Lórien oferecem comida e presentes à Irmandade do Anel. A comida era mormemente em forma de biscoitos muito finos, feita de farinha que por fora era assada, de cor parda clara e no interior era cor de Kram. Gimli pegou um dos biscoitos e o examinou com um olhar duvidoso. Kram, disse-lhe em voz baixa, quebrando um canto tostado e mordiscando-o. Sua expressão mudou depressa e ele comeu deliciado todo o resto do biscoito. Nada mais, nada mais, exclamaram os elfos, rindo. Já comeste o suficiente para um longo dia de marcha. Pensei que era apenas uma espécie de Kram, que os homens do Val fazem para jornadas no ermo, disse o anão. E é, responderam. Mas nós o chamamos lembas, ou pão de viagem. E é mais fortificante do que qualquer alimento feito pelos homens. E é mais saboroso que Kram, por tudo o que nos dizem. Aqui o que podemos tirar do Kram. Sabemos que era muito parecido com o lembas, uma vez que Gimli pensou que o lembas era Kram. É um biscoito muito fino, que é feito de farinha e que por fora era de uma cor parda clara. No original temos light brown e que por dentro era uma cor de Kram, cream. Até agora são estas as características que temos do Kram. Agora sim, vamos começar pela questão do seu nome. E esta sim vai ser uma discussão muito demorada. Vamos a isso. Primeiro abrimos a nossa página da internet e pesquisamos Kram, meaning. E vamos ter o resultado do Oxford Learner's Dictionary. E vamos lá. Lá temos que Kram é um verbo, to kram, que significa Ou seja, encher alguma coisa com pessoas ou com algo. Temos também outro significado de Kram, que é Ou seja, por exemplo, vocês estão a ver que tem um exame amanhã e ainda não estudaram nada. Vocês vão estudar tudo hoje e tentar absorver o máximo de matéria que conseguirem num curto espaço de tempo. Com isto podemos ver que ambos os significados, apesar de diferentes, fazem lembrar o mesmo. Ou seja, encher, deixar algo a abarrotar. Eu não sei se vocês têm esse verbo. Mas basicamente a encher, seja um espaço físico ou a nossa mente. Aqui no Oxford também temos a origem da palavra Kram. A palavra Kram vem do Old English Kramian, que tem origem germânica. E também relacionada com o holandês, temos a palavra Kramen, que significa em inglês to cramp or clamp. Cramp é uma queimbra, aquilo que nós temos nas pernas ou nos músculos em geral, quando fazemos muito exercício ou quando está frio. E um clamp é um grampo e o verbo to clamp é grampear, apertar, prender. E agora, para continuarmos a entender o significado de Kram, vamos a outro livro. Vamos ao The History of the Hobbit, que é de John Ratliff. O César já gravou um TT sobre esse livro, o TT 388. Nesse livro temos um capítulo específico para o Kram, A Note in Kram. E lá temos várias informações muito úteis. Lá temos que a palavra Kram, que deriva da palavra do inglês antigo Kramian, ainda tem uma raiz indo-europeia, Kram, que significa to press or compress, ou seja, pressionar, compressar. E do The History of the Hobbit temos referência ainda a outro livro. Vamos para o do Lord of the Rings, A Reader's Companion. O Sérgio já gravou um TT sobre esse livro, o TT 413. Lá temos mais um significado para a palavra Kram, mas desta vez com um dialeto, algo que não é tão comum de ser falado. Lá eles dizem o seguinte, que no Oxford English Dictionary, não o Learner's Dictionary, que é aquele que temos online, mas o Oxford English Dictionary, que é aquele grande, que tem todos e mais alguns significados, lá temos ainda outro significado para o Kram. Lá está como um dialeto, como algo menos comum, que significa Uma massa ou uma pasta que é usada para engordar, para alimentar aves, ou qualquer comida que seja usada para engordar. Um exemplo de prática é aquilo que se faz com os perus para serem comidos no Natal. Alimentamos durante todo o ano ou durante alguns meses um peru para no Natal ele ser consumido. Aqui no Oxford também temos a combinação de duas palavras Kram Cake, que significa Fried Cake, ou Pancake, uma panqueca. E Joseph Wright, no seu English Dialect Dictionary, dá ainda outro significado para o verbo Kram, que é To Stuff, To Eat In Reflection, ou seja, encher ou comer até não aguentarmos mais. Basicamente, estes significados, apesar de serem diferentes uns dos outros, eles vão acabar por dar ao mesmo, mesmo que não seja de forma tão literal. Podemos dizer que, no fundo, significam encher, atafolhar, abarrotar. Também podemos relacionar com aquele significado que é pressionar ou prensar. Mas, e se eu vos dissesse que Tolkien inventou um significado em élfico, mais especificamente em Noldorin, a língua dos Noldor, para Kram? Vamos ao de History of Middle Earth 5, de Lost Road and Other Writings. Lá temos um capítulo que se chama The Etymologies, As Etimologias. E lá temos esta entrada. Ou seja, um biscoito comprensado de farinha, que também pode conter mel ou leite, usado em longas viagens. Apesar de todas estas referências e informações terem sido retiradas de vários livros, elas estão todas aqui no The History of the Hobbit, no capítulo próprio do Kram. E lá, John D. Ratliff diz que é estranho uma palavra ter uma origem élfica em Noldorin e também uma origem em inglês antigo. E que não faz sentido, ele supõe, não é? Não faz sentido Tolkien ter criado uma palavra tão parecida, quer em significado, quer na sua forma, tão parecida com uma palavra que já existia, na realidade, em inglês antigo. Não faz muito sentido. E depois de todas estas informações, espero que vocês estejam a acompanhar, temos as características do Kram, que temos no Senhor dos Anéis e no Hobbit, e depois temos ainda em busca do seu significado, que ele tem origem do inglês antigo, e que a palavra tanto pode significar encher, como também pressionar, engordar. E aqui parece que Tolkien, do nada, decidiu dar-lhe uma origem élfica em Noldorin. E aqui, John D. Ratliff, ele refere-se aos boços que temos no 6º livro do The History of Middle Earth, The Return of the Shadow. Esta parte, onde temos este desboço, chama-se The First Phase, a primeira fase que Tolkien escreveu de O Senhor dos Anéis, do seu primeiro livro, Da Irmandade do Anel. Esta parte da história passa-se em Weathertop, onde mais tarde, na versão que temos publicada, será quando Frodo e os outros Hobbits e Aragorn chegam ao Cume do Tempo. Quando eles chegam ao Cume do Tempo, uns vão lá acima ver o que se passa, e dois Hobbits ficam cá embaixo, também para ver o que se passa. E eles encontram duas caixas de madeira com comida. Creme Cakes, lá dentro, bacon e fruta seca. E aqui o narrador explica que Creme é uma palavra que tem origem na língua dos homens de Vale e de Esgaroth, do Lago Comprido. E aqui temos as mesmas características que temos lá no Hobbit, que é uma comida que se mantém boa para comer durante muito tempo, que sacia, que é um bom exercício de mastigação e que não tem gosto nenhum em particular. Aqui é referido também que Bilbo trouxe a receita para o Shire, para o Condado, e que por vezes ele fazia Creme quando ia para as suas viagens secretas. Gandalf também sabia a receita do Creme e também fazia algumas vezes e que supostamente, apesar de estranho, ele amolecia o Creme em água. Apesar do Creme não ser uma coisa muito boa para comer, eles ficaram muito satisfeitos com a oferta. Como disse, aqui nesta cena são descritas as características do Creme, como temos lá no Hobbit, e fala-se também que Bilbo e Gandalf sabiam a receita do Creme. Aqui diz que Creme é uma palavra na língua dos homens de Vale e também de Lago Comprido. Na terceira fase do Senhor dos Anéis, ou seja, na terceira versão que Tolkien escreveu do Senhor dos Anéis, o Creme ainda se mantém nesta cena em Weathertop. Temos Cakes of Creme, biscoitos de Creme, bolinhos de Creme, que estão dentro de duas pequenas caixas de madeira e aqui temos que os Bagginses, não apenas Bilbo, mas Bilbo, e será Frodo também, não é? Não apenas Bilbo, mas também Frodo sabia fazer Creme, assim como Gandalf. Comparando estas versões do Senhor dos Anéis com a versão publicada, onde temos apenas uma referência ao Creme, que é lá no capítulo que lemos no início do vídeo, no capítulo Adeus a Lórien, onde se faz a comparação do Creme e Lembas, aquilo que temos publicado é que os homens daquela região, aquele povo, faz o Creme para viagens no Ermo e que os elfos só têm conhecimento do Creme pelo que nos dizem. Ou seja, os elfos só têm conhecimento do Creme por terceiros. Portanto, aquilo que podemos tirar com tudo o que temos aqui, e segundo o que John Ratliff diz aqui no The History of the Hobbit, parece que a ideia que Tolkien teve da palavra Creme, ter uma origem noldorim, uma origem élfica, foi algo que ele teve uma ideia, mas que foi passageira e que foi abandonada, sendo que a origem do Creme seja exclusivamente para os homens, neste caso, os homens de Vale e da Cidade do Lago. Também na versão publicada do Senhor dos Anéis, na cena em um edertop, não temos qualquer referência ao Creme, também deixa de haver qualquer referência ao facto de Bilbo ou Frodo ou Gandalf saberem fazer o Creme. E, no meu ponto de vista, mas isto é apenas o meu ponto de vista, parece que Tolkien também quis dar exclusividade aos homens de saberem esta receita sem partilhá-la com mais ninguém. Mas Tolkien pode ter querido apenas tirar isto desta cena, aqui da narrativa do Senhor dos Anéis, só porque sim e não por querer apagar essa verdade do legendário. Até porque o Creme não parece ser uma coisa muito difícil de se fazer, a não ser que tivesse algum ingrediente secreto. Mas, pelo que temos também, os anãos não fazem, ou não costumam fazer este biscoito. É uma receita mesmo dos homens de Vale ou da Cidade do Lago, pois, pelo que temos no Hobbit, são os homens da Cidade do Lago que oferecem à companhia de Thorin o Creme. E, segundo aquilo que temos aqui no Senhor dos Anéis, Gimli diz que é algo que os homens do Lago fazem. Antes de terminarmos, vamos aqui a duas curiosidades. Lá no TT sobre o Lembas, o César referiu que o Ertec poderia ser uma possível inspiração para o Lembas, O que é o Ertec? É, em português do Brasil, biscoito seco. É um biscoito de farinha, água e provércio de chal bem econômico e duradouro. Foi utilizado ao longo da história em longas viagens, expedições marítimas, migrações terrestres e campanhas de guerra, tendo sido muito utilizado entre os séculos XVII e XIX. Mas, quem sabe, se Tolkien se cruzou com o Ertec no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial. E, como podemos ver, o Ertec é muito mais parecido com o Creme do que com o Lembas, pois o Creme não tem gosto, serve apenas para alimentar, enquanto o Lembas tem um sabor suave e agradável. Agora vamos à segunda curiosidade. Temos o poema Perry the Winkle, que está presente no livro das Aventuras de Tom Bombadil. Nesse poema temos os termos Cramson Bread e Cramson Cake. Nós temos uma edição desse livro, que foi editada e comentada pelo mesmo casal que editou o The Lord of the Rings, A Reader's Companion, no qual falámos ele aqui neste TT. Essa edição vocês já têm aí no Brasil, que foi traduzida por Ronald Kirms. Na tradução brasileira desse poema Perry the Winkle, o título é Pervinco, e Cramson Bread é pão crocante, e Cramson Cake é torta crocante. Wayne and Heyman e Christina Skoll comentam aqui neste livro que não sabem a origem destes dois termos, mas supõem que vem do termo Creme, da palavra Creme que o Tolkien utilizou no seu legendário. E é isto pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Um vídeo com muita informação, não é? À primeira vista parece que temos muita pouca coisa sobre o Creme, aqui no Senhor dos Anéis e no Hobbit, mas isto é Tolkien, não é? Vamos escavando, 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 e a informação não para de aparecer. Falámos em diversos livros, bebemos de diversas fontes, é um TT muito completo, por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam, e subscrevam o canal. Para nos ajudarem, também podem seguir as nossas redes sociais, o nosso blog, juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde, e seguir também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar na Amazon, ao comprarem artigos, ou subscreverem a Amazon Prime Video, através dos nossos links. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, e também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas em inglês, aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo, e um grande beijinho.